A atual pandemia de Covid-19 aparece na sequência de diversas emergências de saúde ocorridas ao longo das duas últimas décadas e que estão ligadas a infecções por vírus, geralmente por sua vez ligadas a zoonoses, doenças que surgem a animais, com grande capacidade de propagação quando são transmitidas a seres humanos. Ele apresenta semelhanças, mas também diferenças, em relação a outros vírus que estiveram associados às crises anteriores, mas há também diferenças, e em particular a sua rápida propagação, especialmente através de portadores que não apresentam sintomas, a ausência de imunidade e de recursos específicos para o tratamento e para a prevenção, como as vacinas, assim como o risco acrescido de morte nos setores mais vulneráveis da população que habitam as várias regiões do mundo. A frequência com que estas emergências sanitárias têm ocorrido, embora com uma dimensão e com uma gravidade que têm sido diferentes, estão ligadas às transformações que foram promovidas pela globalização neoliberal, especialmente a destruição, o desequilíbrio ecológico, a desflorestação, a mineração, as formas de produção em grande escala na agricultura e na criação de animais, que criaram desequilíbrios na relação entre os seres humanos e as diferentes outras espécies que habitam o planeta, a facilidade e aumento das deslocações de pessoas, graças em particular ao transporte aéreo, e também as formas de desigualdade e da exclusão que distribuem de maneira desigual os efeitos e consequências da pandemia. A atual crise veio mostrar o papel crucial que têm os sistemas públicos de saúde no enfrentamento da pandemia, mas também os seus limites, obrigando assim a um enorme esforço coletivo de resposta da relação da sociedade com o próprio sistema de saúde e com as medidas e as políticas de saúde pública, e que produziram experiências e estão a produzir experiências que é muito importante partilhar. Assim, este espaço propõe a partilha do conhecimento e da reflexão sobre os origens e os impactos da pandemia do coronavírus, iniciando assim um diálogo virtual sobre o tema, que vai proceder à partilha de artigos científicos e diferentes tipos de materiais que serão sobre temas relevantes para a compreensão e a reflexão da crise, porque estamos a passar hoje, um conjunto de materiais, especialmente vídeos, gravações, depoimentos, que ajudam a pensar hoje o mundo contemporâneo, e também um conjunto sempre atualizado de notícias, de comentários, de artigos de opinião, pequenos artigos que procuram, precisamente, partilhar dados e permitem seguir a crise, seguir as respostas que vão surgindo a esta, nas várias regiões do mundo.